Uma música muito bonita, uma letra muito maravilhosa, chama-se Vamos ver se tentar fazer ela, faz tempo de gente não faz ela? Tendendo pedido ao pessoal de Corfeira, muito obrigado pelo pedido, amigo da gente Estaremos lá, se Deus quiser, aquele dia que você vai voltar E iremos na festa do milho também, brota, se Deus quiser, dia 26 de março, estamos lá também Vamos lá! Chama-se Versos aos Pés do Homem, vamos tentar com esse lado aqui, vamos lá! Deixei em instante a família pra vir a Brasília, senhor presidente Conduzido por um tema de um sério problema que acaba com a gente Filha, bagagem, fracasso, mas traga um abraço dos amigos meus Deixei toda a santa iata e fiz a jornada pra falar com Deus Por não marcar a audiência com sua excelência, senhor, foi pagado Ao fundo de seus concepintes, que são meus ouvintes, transmitam o recado Não penso terra de graça, mas que algo faça, por isso é que eu venho Por uma ajuda de custo, não sei se é justo perder o que eu tenho Quando eu puni meu café, eu pensei até em ser bom começo Mas como foi tabelado, eu fui obrigado a vender o seu preço Só entre as terras que havia, eu devor garantia no financiamento Foi quando veio a girada e a área plantada por 10% O banco quer minhas trevas, já tomei a guerra na luta a você Para salvar meu futuro, que eu sei, eu procuro por minha trincheira Mesmo o gerente do banco mostrava ser franco e meu grande amigo Como essa queda maldita agora evita de falar comigo Minha herança na nossa, essa mal força que eu tago por prova Vem o senhor presidente ser eficiente, a república a nós Deixa a gente conferir, tudo eu fiz pra não perder o nome Mas minha fé me alicerça com essa conversa aos meus dores Minha herança na nossa, essa mal força que eu tenho